Isso em 81, em Gurupi Não era nem grande a cidade, era só um povoadinho Nós já chamávamos Gurupi Quem botou foi até eu o nome lá Nós estávamos no cabaré da mocinha Eu, Jacó e Maneli Bebendo uma lá Rapaz, aí quando pensaram que não, bateram o pé na porta E entraram Era um neto e um avô O neto, o nome do avô não lembro não Mas o neto o pessoal chama de Tiringa Tacaram o pé na porta e falaram Todo homem vaza daqui E toda mulher fica Nós vamos fechar essa Não vou nem falar o palavrão que eles disseram Vamos fechar isso aqui Aí os homens que estavam lá saíram igual uma boiada Foram embora Ficou eu, Jacó e Maneli Aí o Jacó disse Mas é que não é bom nós irmos embora não, irmão Eu digo, Jacó, tu pode ir Quando eu terminei de falar, ele já estava na casa da mãe dele Era medroso e teimoso, era ele Ficou eu e Maneli Aí o que queria ser mais valente era o neto O tal de Tiringa Hein, que vocês não estão surdos? Não ouviu nós mandando que os homens é para sair não? É para ficar só o garçom? Aí o Maneli falou assim Eu não sou surdo não, porque eu estou ouvindo dois cornos falando E o Maneli era neto de uma feiticeira Eles tinham os feitiços dele Que ninguém explicava no mundo Aí o neto, que é o tal de Tiringa Era zangado que só Pegou uma faquinha ré que ele tinha E foi para ir no Maneli Quando ele foi que triscou a ponta no casaco do Maneli Estava só o casaco O Maneli já estava atrás dele Com a mãozona assim Ele só escuta do lado até hoje Quebrar o boleto do ouvido dele Estourou do tapa com o Maneli dele Caiu para lá Com faca com tudo Aí o avô dele foi para puxar a garruncha Para dar um tiro no Maneli Eu já estava com a mão bem aqui na garganta dele Eu digo Eu digo Me dá essa arma aí Senão arranca tua garganta fora E dou para os cachorros comer Vem ali Não, pega aqui Me deu a arma Eu entortei o cano e joguei para lá Rapaz Esses cabas ficaram aperreados na nossa mão Aí eu falei assim Vocês são da onde? São lá de Serra Talhada Desculpa aí Não Não, não vai fazer ruim com vocês não Vocês O rastro, pelo rastro que vocês vieram Vocês votam pelo mesmo rastro Se eu souber que desviaram um pouquinho dele Eu não arrumo atrás de vocês Nós arrumamos isso embora Arruma lá meu neto Os cavalos para nós ir embora Eu falei Os cavalos vão ficar Os serrões de pé Dizem que foi seis anos Para eles acharem Serra Talhada de novo No meio do mato Zan zan Nunca mais Nem nada de Serra Talhada Eles não pisaram fora Com medo de topar com nós de novo